Olá, estamos iniciando mais uma entrevista, hoje direto aqui do plenário Coronel Valença, plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vamos conversar com a vice-presidente do Sim de Saúde Santa Maria, Rosa Helena Aires Teixeira, que vai falar um pouco mais sobre a situação dos servidores, dos trabalhadores da área da saúde aqui em Santa Maria. Gostaríamos de destacar que estamos trabalhando sem máscara e fazendo essa entrevista sem máscara por ser uma entrevista online e nós estamos aqui no plenário, um ambiente amplo e com uma segurança segura e com uma distância segura do colega cinegrafista. Tudo bom? Como é que está a senhora? Tudo bem? Bom dia, Matheus. Tudo bem? Gostaríamos de agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje na Câmara, estar aí no sindicato e nós aqui na Câmara, mas fazendo essa entrevista online, através do aplicativo Skype, para tratar desse assunto tão importante. Queria iniciar perguntando para a senhora qual o papel do sindicato, principalmente nesse momento de pandemia? Como tem sido a atuação de vocês? Na verdade, sim, nós dos sindicatos, a gente está bem, bem, como é que eu vou te dizer, a gente procura fazer o máximo para que a gente mantenha o nosso colega, né, porque eu sou da área de saúde, tranquilo, tranquilo em relação que tem que usar os EPIs como manda, tem que fazer a higiene, a das mãos, aquela coisa toda. Na verdade, todos sabem o que tem que ser feito. No início foi muito difícil, muito difícil, porque pegou todo mundo de surpresa e dá aquele medo, né, do desconhecido. Na verdade, a gente está todo dia no hospital, aquela coisa toda, mas estamos lidando com uma situação que nem mesmo os especialistas sabem dizer 100% o que está acontecendo. Então, a gente procura muito dar aquele apoio psicológico, né, ou a gente ouve muito eles, tenta fazer aquele meio de campo entre eles e as chefias, sabe, assim, para aproximar, para tentar entender a situação. Então, a gente tenta apoiar dessa maneira. Como é que tem sido essa fiscalização que vocês têm feito, vocês têm acompanhado nos hospitais, têm ido em loco, né, vê a situação desses profissionais? Sim, sim. A gente já, a gente visita os hospitais, né, fala com as chefias, fala com todos, fala com os trabalhadores, a gente tem até um grupo, sabe, do qual todo dia eu estou me comunicando com eles. Quando eles não estão contentes com alguma coisa, eles conversam com a gente, a gente vai lá, conversa com o pessoal. E a gente, aos poucos, a gente está se adaptando à situação, sabe? É, assim, bem complicado, mas aos poucos a situação está bem mais calma, bem mais... O pessoal está se adaptando à situação. E como é que está a situação, por exemplo, assim, dos hospitais, de uma forma mais ampla, não olhando só para a questão dos profissionais, mas também como está a situação dos hospitais em termos, assim, de pacientes com Covid-19, como está a situação de Santa Maria hoje, né, os números registram um pouco mais de 30 casos confirmados. Vocês acreditam que é isso? Ou agora, quando começar uma testagem maior, esses números, a tendência é aumentar consideravelmente? Nos hospitais, a situação está tranquila, sabe? Eu acho que existe, que o número é bem maior no momento em que começar a testar. Mas eu, assim, graças a Deus, assim, eu acredito que a nossa região aqui, ela está sendo bastante privilegiada. Eu não sei se o pessoal está com uma imunidade melhor, eu não sei se o pessoal está se cuidando mais. A gente sabe que existe muito mais casos do que está sendo registrado. Mas o pessoal em si, ele está se cuidando, ele está fazendo a quarentena, ele está ficando em casa. Porque eu acho que muitas pessoas estão passando pelo vírus, está contraindo o vírus e está se curando sem precisar ir para o hospital, entendeu? Então, assim, os hospitais estão tranquilos, sabe? Estão tranquilos. E a gente nota que a comunidade também, por quê? Se não estivesse tranquilo, lógico que eles procurariam um hospital e não estão procurando. E como é que está a situação, por exemplo, assim, aqui em Santa Maria e também na região, né? De máscaras, luvas, os EPIs, hoje são suficientes para a categoria? Como é que está essa situação, né? Eu diria assim, Matheus, está tudo bem, está tudo tranquilo, no momento, na situação que nós estamos, no momento em que nós estamos vivendo de tranquilidade. Só que, assim, ó, sempre vem aquele registro, cuide-se, fique em casa, mantém o distanciamento social, se possível, porque se nós tivermos uma situação tipo São Paulo, Manaus, aí sim a coisa desestabiliza, porque nós temos uma quantia X de EPIs. Nós não podemos provocar o aumento súbito de tudo isso, porque aí a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia. Porque nós temos, nós temos para o momento, né? Se a coisa continuar assim, está tudo tranquilo. Por isso que a gente sempre digo, a gente sempre recomenda, continue se cuidando, se puder ficar em casa, fique em casa. Use máscara, faça a higiene das mãos, né? Cuidem-se, porque se começar a aumentar muito, os hospitais encherem. Nós não vamos ter EPIs e nós não vamos ter, principalmente, respiradores. O que nós temos hoje, para cada hospital, tem um X, uma quantia X de EPIs, de material, de medicamentos, de respiradores. Mas não pode aumentar muito, porque se aumentar muito, vai ser o caos. Especialistas, alguns especialistas, tanto das universidades do Rio Grande do Sul, especialistas de outras universidades do Brasil, apontam que o período, o pico, digamos assim, do Brasil, mesmo com isolamento social, vai ser agora entre maio, junho e talvez parte de julho, mas entre maio e junho. Então, mesmo com isolamento social, mesmo com distanciamento social, nós ainda, a previsão é que tenhamos um período de pico. Mesmo com esse período de pico, hoje, os EPIs dão conta, mesmo prevendo esse aumento aí da demanda? Como eu até disse, dentro do estudo que se estão, dentro das providências que foram tomadas, de distanciamento, dentro do que foi previsto. Agora, por exemplo, é aquilo que eu sempre repito, Manaus, ele tem, tinha EPI, tinha isso, tinha aquilo, São Paulo, qual é uma grande cidade? Fizeram hospitais pela última hora, fizeram de tudo e não estão dando conta. Então, eu sempre chego no mesmo ponto. Vamos ser conscientes, nós não podemos chegar ao ponto que eles chegaram. porque vai faltar EPI, vai faltar medicamento, vai faltar respirador. Então, gente, eu sempre digo, vamos continuar nos cuidando. Esse é o ponto X para nós não chegar no caos. Agora, a questão da contaminação, vocês têm, de repente, um número, ou, de repente, ainda não tem ninguém contaminado? Profissionais da área da saúde, já existem alguns profissionais já contaminados? Vocês têm esse levantamento? A gente sabe que tem médicos, enfermeiros, técnicos da enfermagem, que foram contaminados, foram testados positivo, mas, assim, graças a Deus, todos eles estão bem, saíram, alguns já voltaram a trabalhar, os outros estão cumprindo a quarentena, mas todos estão em casa bem tranquilos. Vocês têm, por exemplo, um levantamento de quantos profissionais estão em atestado médico e quantos estão trabalhando? E essa relação de quem está, por exemplo, em atestado médico, qual o percentual que tem uma relação com o COVID-19? Eu não tenho números, isso eu não tenho, porque a gente conversa e tal, mas eu não tenho esses números, eu não tenho. Mas, assim, a gente sabe que tem muita gente afastada, primeiro, pelo fator de risco, tá? Segundo, por apresentarem alguns sintomas. Então, quando apresentam alguns sintomas, esse trabalhador, ele já é afastado para ficar em observação. Mas, assim, números, números não. Mas, assim, a gente sabe que não é, assim, muito alto também. Para o telespectador que está nos acompanhando, Rosa, queria que tu explicasse um pouco, assim, por que que esses profissionais da área da saúde estão mais expostos, por que que é importante, né, ter essa atenção com esses profissionais? Porque eles são linha de frente, né? Porque nós estamos numa situação assim, ó, Matheus, eu tô falando contigo, tu tá falando comigo, eu não sei se tu não tá com o vírus. Tu não sabe se eu não tô com o vírus. Então, assim, ó, hoje nós temos que lidar com o paciente, com o familiar, como se todos eles estivessem contaminados. Nós temos que nos cuidar de todos. Eu cuidar a minha aproximação de qualquer pessoa e as pessoas se cuidarem de mim, sabe? Se preservar. O profissional da saúde não tem como fazer diferente. Ele tem que estar ali, ele tem que estar ali do lado do paciente. Ele tem que, então, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, todas as profissões são importantes, todas são essenciais, porque uma coisa não funciona sem a outra, só que o profissional da saúde, nesse momento, ele tem que ter uma atenção muito especial, porque ele não pode parar. Ele não pode ser distanciado. Então, a gente sempre procura, assim, sempre comentar, falar sobre isso, porque toda outra profissão pode se distanciar, pode trabalhar como tu está trabalhando. Agora, o profissional de saúde não. É aquela coisa que nós temos que estar perto, nós temos que estar junto. Na frente. Linha de frente, né? Vice-presidente, a gente sabe que a carga horária, que esses profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros, estão expostos a uma carga horária exaustiva, a toda uma questão psicológica, a todo um trabalho, muitos estão afastados de suas famílias, eu não sei se isso se reflete já aqui em Santa Maria, mas a gente tem visto, né, a nível estadual e nacional, essa situação. Esses profissionais daqui de Santa Maria e da região estão recebendo algum acompanhamento médico, psicológico, né? Ou existe a previsão desse acompanhamento, por exemplo, quando se chegar numa situação mais extrema? Tem, tem tudo, tem um esquema todo montado. No momento, assim, ó, eu diria pra ti que nós não estamos nessa situação ainda, de carga horária exaustiva, graças a Deus a gente não tá passando por isso ainda, a gente tá conseguindo cumprir a carga horária normal, sabe? Mas, assim, todas as empresas, eles têm os seus psicólogos, eles têm gente treinada pra fazer isso, sabe? E a gente, nós, nosso sindicato, que a gente procura proteger, dar assistência para o funcionário, a gente tá sempre em contato com eles, qualquer coisa a gente vai atrás. Mas, no momento, Santa Maria e região ainda não faz parte desse quadro de ficar 12, 24, 36 horas dormindo no hospital. Tem gente que, tem profissionais que saíram de casa, estão no hotel, estão na pousada. Aqui em Santa Maria ainda não aconteceu isso. Espero que não venha a acontecer. Qual a orientação do sindicato e, por exemplo, e também dos órgãos e autoridades de saúde com relação a um profissional da área da saúde que for detectado que está infectado com Covid-19? É se afastar imediatamente? Enfim, qual é o procedimento que vocês adotam nesse tipo de situação e que vocês orientam? Esse profissional que já aconteceu em Santa Maria, aqui, sabe? Esse profissional, ele foi detectado, ele foi afastado imediatamente, tomado todas as providências de isolamento, tudo certinho. Inclusive, teve um caso que o trabalhador voltou para o hospital, ficou no hospital não por necessidade, mas sim por controle, para ficar perto da enfermagem, enfermagem, dos médicos, ficou mais por observação, por controle mesmo, sabe? Então, assim, até então, a gente nota que o profissional da saúde, ele, de certa forma, ele está sendo bem assistido. Um debate a nível nacional muito importante é a questão da testagem, né? Para mensurar a real quantidade de pessoas assintomáticas, enfim, que já tiveram contato, assintomáticas ou não, mas que já tiveram contato com a doença. Com relação aos profissionais da área de saúde, como está essa testagem? Os profissionais aqui de Santa Maria e região estão sendo testados, né? Com relação à Covid-19? É uma coisa que vai começar a ser feita agora, né, Matheus? Porque nós não tínhamos os testos. Eles estão chegando. Inclusive, assim, o profissional da área de saúde, ele é um do alvo principal, né? Testar ele para saber se ele pode continuar no seu posto de trabalho. Mas nós, por enquanto, não temos números, não temos nada. Qual o posicionamento? A senhora já mais ou menos deu uma linha aí, né, com relação ao isolamento social, mas queria saber, assim, qual o posicionamento oficial da categoria, do sindicato, com relação ao isolamento social? Vocês são a favor de se manter um isolamento um pouco mais duro ou a favor de uma flexibilização? Qual o posicionamento da categoria? O posicionamento é o seguinte. Eu acho que nós estamos nessa situação, eu diria, de conforto em Santa Maria e região pelas providências que foram tomadas pelos governantes, o prefeito, o governador, os médicos especialistas que juntos trabalharam, sabe? Então, assim, ó, nós somos totalmente a favor. É claro que a gente sabe que tem pessoas que precisam sair de casa, precisam, não pode, o mundo não pode parar totalmente, sabe? Mas aquelas pessoas que precisarem trabalhar, que tomem todos os cuidados, use máscara, mantenham a distância necessária de no mínimo, no metro, de no mínimo, no metro, sabe? e que façam as coisas, porque, assim, ó, se eu posso ficar em casa, eu tenho que ficar em casa. Eu não posso ir lá arriscar a vida daqueles que precisam sair da casa. Eu não digo assim, ó, vamos parar Santa Maria, vamos parar todas as cidades da região aqui, porque nós não estamos em caos, nós estamos relativamente tranquilos, mas estamos tranquilos porque estamos fazendo o que deve ser feito. Então, não vamos relaxar, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo até agora. A economia é difícil, a gente sabe que está difícil, muita gente não tem, talvez, comida, vamos ser solidários, vamos fazer como, como, uma maneira de chegar até essas pessoas, a comida, o remédio, alguma coisa, o que está faltando. Mas, temos que ser solidários nesse momento e ajudar essas pessoas a não estarem na rua. Tá certo. Vice-presidente, chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos de, mais uma vez, agradecer a senhora ter aceitado o convite aí, toda a construção junto feito com a senhora, com a sua assessoria, para a gente, para realizarmos essa entrevista de forma online. e, se a senhora tiver mais alguma coisa para manifestar, fique à vontade. Eu agradeço também, Matheus, o convite, porque eu acho que sempre que a gente consegue dizer alguma coisa a nível que bastante gente vê, ouça e veja, é muito importante. Eu gostaria também de convidar a todos os colegas e profissionais da saúde para que todos acompanhem o conteúdo do nosso sindicato no Facebook, no Instagram, pelo site, o arroba, é arroba sindicato da saúde SN, arroba sindicato da saúde SN. Nós vamos estar todos os dias ali informando alguma coisa, esclarecendo alguma dúvida, sabe? Então, assim, para o pessoal acompanhar, entrar e acompanhar que sempre a gente vai estar dando alguma informação. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. muito obrigado e até a próxima entrevista.